A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje uma operação contra uma empresa que vendia seguros falsos aqui na região de Copina Grande Os dois mandados de busca e apreensão cumpridos na manhã de hoje durante a operação da Polícia Federal, Safe Fake, foram expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal da Paraíba Os mandados foram cumpridos nas cidades de Panelas e Lagoa dos Gatos em Pernambuco A investigação é contra um esquema de seguros com atuação na Paraíba Teve início quando se identificou uma sociedade civil prestadora de serviços de seguro sem registro na SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados Que é a autarquia federal responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro Não havia pela empresa alvo da operação análise de riscos da atividade, contrariando dessa forma a legislação em vigor aplicável às empresas de seguro Os investigados responderão pelos crimes de gestão temerária e funcionamento de instituição financeira por equiparação Daniela Pimentel para o Borborema Notícias 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 Daniela Pimentel para o Borborema Notícias